Senta aqui lá, vem gameplay galera, bora lá mais uma vez com o Alien Isolation Continuando onde paramos, bora lá, estamos meio atrasados com o Alien Isolation Voltamos finalmente pra ele, pra mim infelicidade ou felicidade ou infelicidade ou felicidade Infelicidade, né? Mas vamos lá galera, vou dar até uma andadinha aqui ó, antes de pôr o replay Mas nada demais, bonita essa nave, viu? Fala que é a nave dos predadores, ó Igual o sword de bigode, o calor tá fodasticamente bruto Eu tô fritando o mármore do inferno, mas tudo bem, é alegria Esse som mudo praticamente da voz de cá Algo grande Grande Vou achar um Ali, só pode avisar Olha a bosta É da bosta, que vocês sabem disso Vocês caçam muito lerdo, véi Vamos puxar o fiozinho Vamos puxar o fiozinho do cara Pra ele morrer Oh meu Deus É isso que toca, eu não quero danificar nada Ah, chamando Você acha que vamos acordar? Desculpa aí, colega Chega, estamos perdendo o tempo Basculhe o local Era uma forma de vir Agora é propriedade nossa Direitos de salvamento What the fuck Vamos levar o que der e voltar depois Basculhe o local Veja o que mais vai Ficou mal Ah, que bom Que estranho Mas o que que é isso? Alienígena? Quem que eles estão procurando? Não estou entendendo Tá, acho o sinal Onde que é o sinal? Obrigado Bom, sei lá Queria muito correr, sabia? Ai, ai, ai Peraí, peraí Ai, minha mão Ai, minha mão Beleza Lembrei como faz Nessa velocidade A gente vai chegar daqui Três anos Ai, que delícia Ai, ai Ai, que delícia Vai, vai Desgraçado Nada como uma péssima música Que eu pro péssimo momento E ai, mano Fica, você tão nerd assim Vão correr, mano Não é nada Vão roupa pesada Levinha Bom Aconteceu nada demais aqui Viu, galera Ficou tranquilo Ficou tranquilo Ficou tranquilo Mix Encontrei o sinal Vou verificar Que porra é essa, velho Essa nave é do que, velho Predador? Não, não Vai falar que os alunos Não tem nave agora Ah, ele sabe desativar os bagulhos Da lado dos outros A nave dele Chegou alguém Só pra te avisar Ah, lá vamos mais de novo Chegou? Não? Ah Não deu isso suficiente Respirei uns 30 quilos De pó de teclado Puta que pariu Teclado tá limpo Hum Ui É GG Já era Um pouco na lista que eu tinha Imagina que é uma bazuca, velho Ah, um piloto Que porra é essa? Ixi, galera Pera aí Deixa eu ver o negócio Dificuldade pra escalar o negócio Beleza Se segure O que que isso vai fazer Você vai pedir o bagulho, irmão? Ah, não Não, não quer, velho É, o cara aí também não quer E aí, mano? Que demônio Quer ligar pra baixo Não pode É isso Beleza Não dá vontade de espiar É a nave dos Ali, mano É a nave dos Ali É a nave dos Ali Acabei aqui, né? Já é G E aí? Mano, respira. Nariz. Morri, galera. A parte está trancada. Onde está a sua nave? Se rompermos o bloqueio da comunicação, quais são os códigos para trazê-la no automático? Se quiser saber mais, precisa me tirar daqui. Sem chance, Marlow. É mesmo? Bem, você sabe onde estou? Wait, meu console na torre C-Stack acendeu como uma árvore? Não, tem que estar aqui. Tá louco. Seja o que for, quero ir junto. Tá bom, por aqui. Não, não quero não. Você perguntou para mim antes de acabar com ele. Não, mano. Eu não quero ir, velho. Quem falou que eu quero ir? Agora eu quero ir. Ah, que delícia! É um animal. Animais têm medo de fogo. Espero que esteja certo. Rapaz, espera aí. Deixa eu me preparar aqui, ó. Ah, agora vai. Vem em mim, Ali. Vem em mim. Vem em mim que eu estou fácil. Vem em mim. Vem em mim. Vem aqui, detetive. Olha seu dano, tua cara agora. Se não tem serviço, não tinha dado. Tem um plano para prendê-lo. Pegue um vagão de transporte enquanto ele cargo na Torre Sistema. Eu vou coordenar daqui. Torre Lorenzo Suntzak. Agora eu quero ver que vem gente, velho. Mas eu vou fritar todo mundo no mármore do inferno, seu safado. Vamos tudo passar a córdia. Deixa eu só prender os meus equipes aqui de novo que a gente vai. Não vou começar a chamar na mão, né? Não para o meu caminho, não, hein? Tchau, bisco. Fui. Melhorou meu nariz. Mais ou menos. Você está me acelerando? Acelerando não. Falou, galera. Foi bom conhecer vocês, viu? Mas eu estou indo embora com essas duas. Já estamos aqui e nunca mais vão voltar. Deixa eu só arrumar aqui porque... Ai, meu Deus do céu. Não fala comigo, não. Não, não. Sim. Ricardo está indo na sua frente. Enviei seu amigo Samuels para o processamento de androides. Assim que essa coisa morrer, vou fazê-lo acessar a pola e suspender o confinamento. Samuels concorda com isso? Ele disse que queria ajudar e estou muito ocupado aqui. Além disso, ele é um sintético. Deve ser fácil para ele chegar lá. Acho que sim. Olha, Replay. Somos os únicos entre Sebastopol e a Catástrofe Total. A Catástrofe Total já aconteceu, Waze. Tudo que podemos fazer é matar o safado. Uhul! Mataram o safado! Agora chegou a hora de matar o safadinho. Mas não falaram o que aconteceu com o cara que estava com um alien no rabo. E aquele cara que tomou uma alisada na cara? Aquela mulher. E aí? O cara não explicou o bagaço aí, mano. Deixa eu fazer um negócio. Hum... Não dá. Não dá. Você no cu. Você é para a segurança. O que é para fazer mesmo? Ah, já sei. Já sei. Pode vir que eu vou correndo agora. Eu não tenho medo de você. É isso. Nem sei, é isso. Vem, Nimi, Aline. Vem, vem, vem. Vem aqui. Pula as chamas do neném. Nossa, que bosta. Pelo amor de Deus. Alguém me cala a boca. Pode vir, filho. Vem. Ó. 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 Nossa, me perdi. Meu Deus do céu. Êêêê, maluca. Eu tenho o lance da chamas. Vamos matar esse vagabundo agora. Ou não. Tem sempre essa possibilidade do ou não. Provavelmente eu vou morrer. Queimando ele. Mas a gente vai tentar, né, galera? Vai ficar fogo nesse vagabundo safado. Será que o molotov funciona, mano? O molotov seria interessante também jogar. Eu tenho o molotov? Não, não vou fazer ainda não. Eu preciso de ser isso aí. Vem. 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 Central dos servidores. Já salva o pregânate. Já salva no pelego já. Aqui é correria, rapaz. Beleza. Deixa eu ver como é a situação. Meu braço tá dormindo, velho. Não pergunto por quê. Porque a cadeira é uma bosta. É por isso. Falei pra você não pôr em carro. Falei. 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 Beleza. Deixa eu ver. Como que eu vou sair ali? Eu só não entendi como é. Como que eu vou sair aqui? Tchulitititiu? Pode ser. Vem, Aria. Você vem. Você vem. Ah, rapaz. Me provoca. Bom. Ah, eu tô aqui de volta. Ah, eu tô aqui de volta. Eu não gosto desse lugar. Filha da puta, desgraça do meu. Caguei. Que que foi isso, fi? Você tá maluco? Quase me infartou esse jogo. Se não é um treino, fi. Que é que morra. Ah, beleza. Achei que era o Andrade que o cara pediu pra vir. O que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu não entendi como é, vamos dizer. Cadê, véi? Cadê o sistema de capetitamento aqui? Eu vou morrer. Peguei. Tira de lança-chama. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Peguei. Peguei. Ative essa demônia. Ah, tava morrendo. Agora que eu vi. Não sei nem usar, mano. Viu, por Deus? Delícia. Dá uma droguinha aqui. Gostosa. Vamos pegar itens. Vem. Vem. Ah, bonito o som. Fartei, fi. Quase fartei naquela hora. Beleza, vambora. Vem. Wait, o que é de errado com essa estação? Está sempre caindo aos pedaços, mas por causa da desativação, os radiosistemas foram desligados. Sobe a isso o fato de que todos estão ocupados demais, tentando sobreviver para bater alguma coisa e você terá um caos. Eu só não sei onde tem que ir, já me esqueci. Tá, eu tenho que ir aqui. Eu tenho que ir para o sagão. Mas eu não quero passar nesse detector, porque algo me diz que ele vai pintar e atrair o alho. E pode me chamar de cagão, mas eu vou evitá-lo. Mesmo que eu tenha munição de nossas chamas, eu vou evitá-lo. Olha! Que legal! Quanta porcaria isso, eu sou inútil. Estou de olho, você já viu, malandro. Estou de olho, malandro. Porra, velho! Vocês são meus amigos, mano! O que vocês não falaram, caralho? Vocês são uns bosta mesmo, né, mano? Eu vou falar para você, viu? Não, deixa eu sair também. E aí, eu vou falar para você. E aí, eu vou falar para você. E aí, eu vou falar para você.